Salve, rapaziada! Frafra aqui pra mais um vídeo daquele jeitão insaneiro. E aí, meus parceiros, como que vocês estão? Mano, caindo aqui em pé aqui. Meu pai já gosta da trechinha, vocês estão ligados, né, rapaziada? Saudade de trazer um videozinho assim pra vocês aqui no meu setup. É, mano, aqui no meu setup fica mais gostoso, papai. Muito mais tranquilo de gravar, rapaziada. Vocês sabem aí que eu tava na correria, agora eu tô em casa aqui. E, ó, presta atenção, rapaziada. Muita gente tá me cobrando aí a atualização do GG. E aí, Frafra, quando vai chegar a nova atualização? O que vai mudar? O que pode mudar? É, vocês sabem, gente, que a gente mudou algumas coisas. Vocês sabem, minha gente, que a gente, né? Nossa! Mas a gente mudou bastante coisa aí. E, véi, a vista, a Sense melhorou muito. E eu sei que vocês estão elogiando bastante isso, cara. E a tendência da gente é sempre melhorar, vocês sabem disso. Eu tô aqui brigando por vocês, pela gente, pelo nosso cenário, que é o do FreeFast, né, mano? Que cada dia que passa aí tá crescendo mais, a galera do mobilador tá querendo jogar no Mobillas. Então, isso é importante. A galera que é mobile, né, tá querendo conhecer o mobilador, e isso é legal. Então, rapaziada, tem uma coisa que tá... O que é esse cara aqui, mano? Gravando, jogando ao vivo é loucura, viu, rapaziada? Mas vai dar certo. Eita, aqui tá as costas... Sai pra lá! Outra coisa que melhorou bastante, rapaziada, foi a questão do gelo. Mano, eu mesmo era um dos caras que mais falava. Mas, véi, a gente precisa melhorar esse gelo aqui, que tem alguma coisinha errada. O gelo tá saindo errado, tá saindo, sei lá, esquisito. Véi, melhorou muito a vista. O gelo tá lisinho, muita gente falando pra pra... Melhorou o desempenho do aplicativo. Mano, muita coisa melhorou mesmo, assim, no GG. E eu fico feliz por isso, né? E que a galera tá curtindo. Só que a tendência da gente, rapaziada, é sempre melhorar mais. É óbvio. Tá bom? Tá, mas pode melhorar? Pode. Então, vamos melhorar mais. Esses dias... E tipo assim, eu sei que você tá vendo esse vídeo aí... E vai naquele negócio de hype lá e dá uma hypadinha aí pra ajudar o cara pra... Mano, eu sei que é muito difícil alguém fazer isso. Mas se você que tá vendo esse vídeo aí fazer esse bagulhozinho do hype, é só puxar o comentário pro lado aí e dar um hype aí. Mano, vai ser massa demais. Eu já vou ficar muito feliz. Pô, você tá doido. Você vai imitar muito se você fazer isso. Então, rapaziada, presta atenção. Essa questão do GG, a gente vai trazer coisa nova, vai ter novidade em breve, com certeza. Mas eu preciso muito do seu comentário, que você diga aí o que você tá achando, se tem que mudar alguma coisa, se você tá sentindo falta de alguma coisa aqui no aplicativo. Porque assim, quando você chega e comenta, eu já passo diretamente pro pessoal da Galwing pra poder fazer esse ajuste, tá ligado? E esses dias mesmo, acho que foi ontem, eu não sei que dia que esse vídeo vai tá saindo, mas eu vou dizer como ontem, que foi ontem na verdade. Eu tava falando sobre um adaptador. Eu soltei um vídeo de adaptador e deu muito bom e muita gente comentou. Cara, qual que eu compro, qual que eu pego, qual que eu sei o quê. Eu falei até com o pessoal da Galwing, porque a Galwing, pra quem não sabe, rapaziada, sou um dos maiores que fazem conversores pra teclada e mouse no mundo, tá ligado? Pra quem lembra do meu canal aí, o Mix Pro, Mix Lite, Lingza, 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 Scorpio, Hunter Pro, tudo é do GG, mano. É do pessoal. Nossa, mano, tem que capa nessa versão, tá muito... Esse carinha vai dar uma olhada aqui, vai dar uma olhada aqui, vem, vem. Cadê? Cadê? Cadê isso aí? O segundo lado do dedão aqui, ó. Vai ficar afobado, aí puxa pra cá. Mano, tá dando pra jogar muito facinho, galera, sabe assim? Tipo assim, tá bem docinho, essa explosão é pesadona. Não sei se vocês sentem isso também, mas pra mim eu sinto muito pesadona ela. Então, rapaziada, o que acontece? Eu sempre falei pros caras, velho, que tal a gente fazer um adaptadorzinho, vamos dizer um conversorzinho, um adaptador pra UGG ou pra qualquer outra coisa, tá ligado? Que você consiga usar o teclado, o mouse, o fone e o carregador, mano. Porque assim, todo mundo quer hub, todo mundo quer cabo OTG, cabo não sei o quê, cabo não sei o quê. Eu falei pros caras, mano, por que não faz um bagulho desse? Aí eu acho que eles já têm, né? Por exemplo, o Lingza, ele já faz isso, né? O Scorpion, ele já faz isso. Tem outro Scorpion branco, que também já faz isso. Nossa, tomou o capão. Que já faz isso também, rapaziada. Só que o preço não é convidativo. É carinho, velho, tá ligado? Mas e aí? Se fizer um conversorzinho desse, num precinho excelente, que já tem a fone, a entrada de teclado e mouse, né? E carregador. Mano, eu mesmo, cara, ia ficar muito feliz. Porque assim, se fosse eu recomendar um mobilador pra alguém, cara, velho, já compra esse conversorzinho aqui, ó. Isso aqui é top, meu parceiro, tá ligado? Aí você baixa lá o GG Mouse Pro e seja feliz, tá ligado? E vai jogar lindamente. Aí eu falei, passei pros caras essa ideia aí. Já tá vindo aí, eles já estavam falando comigo sobre a questão do ativador, uma paradinha que ativasse o mais rápido possível. O cara pega ali, coloca no seu celular e já ativa, sem precisar entrar em aplicativo, fazer qualquer coisa. Já vai sair essa parada. E eu dei essa ideia aí de criar um conversor. Mas tipo, rapaziada, esse conversorzinho, muito, mas muito acessível mesmo. Uma parada assim, bem baratinha. Agora sim, rapaziada, foi uma ideia minha, tá ligado? Não foi nem questão de ideia dos caras querem falar, vamos fazer isso, não. Foi eu que falei, pô. Porque assim, achei massa. Imagina, o cara quer criar um mobilador. Mano, compre logo esse conversorzinho aqui que você vai precisar comprar mais nada. Só botar o teclado e o mouse e ser feliz. E outra coisa, rapaziada, essa versão que a gente jogou aí da Vista, que tá muito boa, que tá todo mundo comentando que tá dando muito capa, tá sensacional, ela é ainda, é nova, né, mano? Tem muita coisa que se mexer, muita coisa que fazer ainda dentro dessa situação. E muita gente comenta sobre a sensibilidade, né? Lembrando, rapaziada, que sensibilidade, ela é muito de aparelho. Tem aparelho que tá sensacional, tem aparelho que tá mais ou menos, tem aparelho que fica bom, tem aparelho que fica ruim. Então, é comum, assim, isso ter essa questão de compatibilidade de aparelho, a sensibilidade. E tem gente que fala, ah, mano, essa versão aqui eu não tô sentindo nada ainda. Mas, mano, essa versão nova, ela tá muito boa. E essa versão é a nova, tá? Que muita gente tá com dúvida aí. Ah, vai sair outra versão? Não, rapaziada. A última versão que a gente fez, que a GG fez, que tudo foi feito, ela já tá aí disponível pra você testar e baixar. Não existe outra versão que pode vir aí, não, tá? É essa versão aí. Pode ser que a gente vá fazer coisas pra melhorar? Sim, pode ser não, rapaziada. Vamos fazer, vai ter coisas pra melhorar. Entendeu? Que a tendência sempre foi essa. O GG sempre prezou por isso, né, rapaziada? Por trazer coisa nova, por trazer novidade, por trazer coisas que melhoram pra você. Agora, vai me dizer, vai me dizer, pra quem já joga no mobilador faz tempo, quando que a gente teve uma empresa apoiando a gente, fazendo tudo bonitinho pra gente aí? Nunca, né, rapaziada? Quem já é das antigas aí sabe, mano. A gente tinha uns conversor que a gente ficava aí, mano, testando, procurando. Eu mesmo era um dos caras que ficava procurando conversor aí pra gente poder testar, pra gente poder achar o melhor conversor possível, tal, essas coisas. E hoje a gente tem aí, ó, o GG Mouse Pro disponível aí pra galera free, tá ligado? Só pra você baixar e ser feliz e jogar, cara. Isso é uma vitória pra gente, mano. Uma vitória. Mas vamos lá. Ah, Frajola, me conte-me uma novidade. Rapaziada, a novidade aqui quem faz é você. Se você comentar aqui embaixo o que você acha melhor, o que você tá sentindo aí quando você tá jogando com o seu GG, o que precisa melhorar, você precisa me dizer aqui agora nos comentários, tá ligado? Porque eu vou ler e vou passar pros caras. E se uma for uma coisa relevante, pode ter certeza que já vai estar no aplicativo, mano. Papo reto aqui, a gente não perde tempo. Aqui a gente trabalha pra vocês, mano. Tá ligado? Aqui a gente tem que entregar o melhor pra vocês sempre, sempre. Então é isso que eu sempre falo, rapaziada. Participe. Comente. Diga a realidade da parada, porque aí, véi, por aqui eu me viro. Vocês me dizendo aí que vocês acham legal. A gente vai pra cima aqui e faz a coisa acontecer, sacou? Deixa eu pegar esse cara aqui. E é isso que eu tenho pra dizer pra vocês, mano. Comentem muito. Dizem aí o que vocês estão sentindo do GG, o que vocês estão achando. Vai aí. Papo reto. Eu testei muito, rapaziada. Mano, esse cara vai fazer um sanduíche aqui agora. Agora lá. Vai subir o capa não, mano. Não, capa não, mano. Caraca. Vou tomar logo o sanduba aqui, rapaziada, agora. De boa. De boa. Eita. Olha lá. E eu tô curtindo muito. Ah, tem outra coisa aqui pra quem ficou até o final do vídeo, mano. Tem uma parada aqui na vista pra você desativar, que eu usava ativado o tempo todo, mano. Eu achava muito bom. Desative isso aqui, tá? E testem aí, porque pra mim melhorou muito, tá? Mesmo sabendo que isso aqui já tá desativado lá no sistema. Mas desativem aí você também e testem se você tá tendo algum bug de vista, alguma coisa da movimentação. E seja feliz. Vou botar até a imagem aí pra vocês aí. Desativar isso aí na vista que tem essa depois. Nossa! Mano, olha essa vista. Nossa! Que isso? Que isso? Ai, mano! É mais é isso, rapaziada. Deixa o likezão. Se inscreva se você não é inscrito. É nóis, gente. Tamo junto. É nóis.